Essas são imagens exclusivas que mostram o desespero de moradores. Mais uma barragem de rejeito de mineração se rompeu, desta vez na mina Corrego Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho. Um pescador é vida, tá lá no rio, tem o prazer de te pegar um peixe. Chegar em casa, fritar aquele peixe fresquinho, pra nós acabou isso tudo. Nós hoje estamos perdendo o mais importante que nós temos pra sobrevivência, pra vida, que é a água. Como nós vamos voltar aqui pra socorro do nosso povo? Nunca mais, aí acabou a nossa história. E qualidade de vida, o ar que se respira, a água que se bebe, a identidade de um lugar, não se paga com dinheiro, coisas dessa natureza.